Eu comecei a minha jornada empreendendo, eu comecei com 50 reais montando uma loja na internet, no marketplace. Então, eu tinha duas opções, aquilo ali dar certo ou desistir de tudo. Eu morava num quartinho, num quartinho no Rio de Janeiro, onde pra você... Eu dividia com a minha irmã, eu lembro que era 300 reais, 350 reais o quartinho. E aí, pra você fechar a porta do quarto, pra puxar a cama de baixo, você tinha que fechar a porta do quarto. E a gente ganhava 50 reais de desconto porque eu lavava o banheiro do dono, do seu Zé Roberto lá, o dono do quartinho. Então, assim, eu queria muito trazer minha filha pra morar comigo. Imagina, eu tava na época estudando engenharia com uma bolsa do ProUni, que era na Gama Filho. E eu conseguia um trabalho numa incubadora de empresas dentro da PUC. Isso dá mais ou menos umas três horas de ônibus, transporte público, trem e ônibus, porque não tem uma condição só ou só um transporte. Imagina que, se fosse ganhando um salário, eu não ia ter como trazer minha filha pra morar comigo. Então, quando eu vi aquela reportagem, aquilo me inspirou. E eu acho que o empreendedor, né, nós que criamos negócios, ou que sonha alguma coisa, você em algum momento, você se inspira muito em algo, né? Então, aquilo ali me inspirou muito. Então, aquele momento que eu fui tocado e inspirada por aquela história, que foi contada na revista, né, que a mulher tava vendendo cinco mil reais na internet. Quando eu peguei aquele dinheiro e fui no centro da cidade, na Uruguaiana, e comprei as bijuterias e coloquei pra vender. Naquele momento foi, isso aqui vai ser a minha cartada final, isso aqui vai resolver o meu problema, isso aqui é a minha chance de mudar a vida. Só que, era a grande oportunidade, e talvez eu não tinha enxergado que aquilo era de tão longo prazo quanto é. Porque, hoje, hoje ainda é uma oportunidade gigantesca começar um e-commerce hoje. Né, pra quem não começou um e-commerce ainda, começar hoje ainda é maravilhoso. Imagina eu ter começado 12 anos atrás como eu comecei. 13 anos, é mais ou menos isso aí. Atrás, como eu comecei. É incrível, era incrível. Eu peguei Morte do Orkut, Nascimento do Facebook, Boom do Instagram, agora, todas as oportunidades do TikTok. Que é quando surgem muitas oportunidades pra você destacar, principalmente quando você não tem dinheiro pra investir. Que foi exatamente o que aconteceu comigo e com muitas outras marcas pequenas naquela época. E aí, quando eu entrei, eu lembro que o Marketplace mandou um e-mail e falou assim, olha, se vocês quiserem sair no nosso e-mail marketing, custa 400 reais. Rodrigo, aquilo era o preço do meu aluguel. E aí, eu falei, meu Deus, e agora? Eu pago pra isso? Só que eu acreditava muito. E aí, eu paguei. Foi disparado o e-mail. E eu vendi, com aquele e-mail, mais ou menos 5 mil reais. Que era o meu objetivo de vida. Porque eu achava assim, se eu conseguir ganhar 5 mil reais, eu consigo trazer minha filha pra morar comigo. Porque aí é o suficiente pra pagar uma escola e ter um lugar decente pra morar. E um lugar decente, naquela época, pra mim, era um conjugado. Era esse o meu objetivo. Hoje você consegue entender por que as coisas foram dando certo? Ainda não chegando em tudo que você construiu hoje. Que hoje é quase império. Tudo que você faz é assustadora quantidade de coisas. Mas ainda naquela época, o que te diferenciava das pessoas que também estavam fazendo mais ou menos as mesmas coisas naquela época? Eu brinco que eu vivo no Fantástico Mundo de Sabrina, sabe? E o Fantástico Mundo de Sabrina é um mundo onde existe muita positividade. Eu acredito muito nas coisas. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito muito em mim também. E eu me dedico muito em fazer dar certo. Mesmo quando dá errado. Eu lembro que quando começou a acontecer o site, ali no Marketplace, eu mandei mensagem pra ele de novo. Oi pessoal, eu queria muito que enviasse outro e-mail. Ele falou, não. Não tem como. Nós vamos fazer outras ações agora e não vamos trabalhar mais assim. Falei, nossa, eu preciso ter o meu espaço na internet, né? Eu quero ter um site. Então eu levei um não. Eu fui, ao invés de desistir, eu fui construir o meu site, a minha loja. Aí na sequência eu tive outros desafios com a minha loja também. E eu sempre busquei solucionar os desafios. Eu acho que o que faz dar certo, não só o que fez dar certo pra mim, mas o que faz dar certo pra qualquer pessoa, é tirar o foco do problema e começar a olhar pra solução. E eu acho que isso também que faz chegar no longo prazo, né? É quando você tira mais o foco do problema e olha mais pra solução buscando solucionar os problemas. Porque não existe vida sem problema, né? Não existe jornada sem desafio. Eu acredito que você teve muitos desafios pra chegar até aqui. Claro, e que bom, porque a gente precisa abraçar esses erros, inclusive, né? Porque eles são constituintes daquilo que a gente se transforma. O que a gente não pode, até conversava com o Felipe Miranda ontem sobre isso, né? É assumir uma possibilidade de erro que vai te matar. A menos que seja a única possibilidade mesmo. Se você não tiver nenhuma alternativa, aí tudo bem, você vai pro all-in e tá tudo certo. Mas se você tiver alternativas e puder arriscar, é aí que você constrói ou não constrói, né? E o longo prazo, querendo ou não, também guarda uma obviedade, que o longo prazo é composto por muitos curtos prazos. Mas o problema é pra onde você tá olhando, né? Você já tinha essa visão, de alguma maneira? Eu acho que a visão era... Era muito... De um sonho Mas que quanto mais eu caminhava, Era como se eu estivesse descobrindo novas coisas. Vamos imaginar o filme Alice no País das Maravilhas? Que quando ela começa a andar, ela começa a descobrir várias e várias coisas. Eu vou te contar que quando eu montei um site, eu não tinha um computador. Como é isso? Eu peguei um computador emprestado. Eu não tinha um computador. Mas eu vou contar toda essa história em breve. Várias pessoas vão ter acesso a toda essa história. Em outros meios. Nós vamos contar essa história em breve. Em meios literários. Em breve, em breve. Em breve, assim, sabe? Em breve. Com a capa bonita. Com a capa bonita. Com a editora... Com a maior e melhor editora do Brasil. Em breve. Com aquele, sabe? Aquele que todo mundo deseja. Ter um livro. Com ele como diretor. Mas enfim. Vamos voltar aqui. Bem. Sempre é um desafio fazer tudo. Ou querer fazer as coisas. Ou caminhar as coisas. Ou sonhar algo, sabe? Sempre tem tropeços em tudo. Mas aí, Rô. Em tudo que eu fazia. Eu pensava assim. Tá. Comecei a fazer. E aí comecei. E aí montei o sitezinho no marketplace. Entendi que eu precisava de um site. E aí cheguei pro Jesus e falei. Cara. Me empresta seu computador de noite? Aí ele falou. O que você quer com o meu computador de noite? Falei. Ó. Você não trabalha de noite. Eu preciso montar um site. Eu não tenho um computador. Me empresta pra eu montar de noite? E aí ele falou. Ó. Eu tenho um computador velho em casa. Eu vou te emprestar esse computador velho. Pra você começar a montar seu site. Então eu comecei com um computador emprestado. Eu não tinha um computador. Eu acho que também é muito disso, sabe? Eu acho que é um ponto muito legal pra gente olhar. Até pra construir coisas de longo prazo. É fazer hoje com o que tem hoje. Às vezes você quer ir pro longo prazo. Mas você. Ah. Mas hoje eu não tenho isso. Ah, mas se eu tivesse aquilo, eu ia. Ah, mas me falta aquilo outro. Poxa, mas se eu tivesse um computador, eu iria montar um site. Ah, mas se eu tivesse uma câmera, assim, super potente, eu ia fazer as fotos. Ah, mas se eu tivesse uma sala, eu iria ter o meu site. Então eu acho que essa construção de entender que você pode fazer hoje com o que tem hoje, eu acho que faz a diferença pra tudo. E aí Obrigado.